O novo ecoponto da capital sergipana, localizado no bairro Coroa do Meio, tem mais de 800 metros quadrados e conta com uma caixa estacionária de 30 metros cúbicos para volumosos e outra para resíduos da construção civil, também com 30 metros cúbicos, além de contentores para descarte de celulares, pilhas, micro-ondas, ventiladores, entre outros, de resíduos recicláveis como papel e papelão e os contentores para resíduos volumosos, como móveis e grandes embalagens. É fundamental que a gente transforme a nossa cidade, trabalhe para que a nossa cidade seja cada vez mais sustentável. E um dos pontos muito importantes para a sustentabilidade é a limpeza pública, porque a limpeza pública melhora a saúde, melhora o bem-estar das pessoas e é preciso que a gente avance também na limpeza no sentido de que a gente possa separar, fazer o que nós chamamos de coleta seletiva e ajudar as pessoas a descartar de maneira correta os resíduos sólidos. Você vê que muitas vezes nos canais de Aracaju, que é uma cidade com muitos canais, tem muitos dejetos, tem muitos sofás, tem cadeiras, tem muito material jogado nos canais da nossa cidade. Nós temos feito um esforço gigantesco de limpeza. E esse PEV, esse ecoponto, é um lugar muito importante, porque aqui as pessoas podem trazer aquilo que elas não querem mais. A função principal dos ecopontos, de acordo com o presidente da Insurbi, é diminuir os focos de descarte irregular que ainda existem em Aracaju. Quando nós chegamos na gestão, já lá em 2017, nós encontramos mais de 2 mil pontos de descarte irregulares. Nós já conseguimos reduzir algo em torno de 90% desses pontos e um dos instrumentos que permite essa redução são os ecopontos. Este é o segundo ponto de entrega voluntária de resíduos sólidos inaugurado. O primeiro funciona desde agosto do ano passado no bairro industrial. Segundo dados da prefeitura, até junho deste ano, a estação já recolheu quase 900 toneladas de resíduos da construção civil, 129 toneladas de volumosos e 3 toneladas de recicláveis. Além dos dois que já estão funcionando, outros ecopontos estão sendo construídos. Nós inauguramos no bairro industrial, estamos inaugurando hoje aqui o da Coroa do Meio, acredito que no máximo em 10 dias o do Santos Dumont, e logo após o do 17 de março. São 4 ecopontos e já estamos com os estudos de mais 10, mas no total serão 18 pontos desses de entrega voluntária de resíduos. A gente não recebe lixo domiciliar. O lixo domiciliar continua sendo coletado pelo sistema que já ocorre diariamente e de forma regular dentro da cidade. O prefeito também falou que outras ações estão sendo pensadas e postas em prática que favorecem a atenção com o meio ambiente. Nós temos uma lei do silêncio, nós temos trabalhado bastante nisso. Você vê que a gente tem feito trabalho contra os paredões que antes eram em maior volume na nossa cidade. Nós temos buscado trabalhar nesse sentido. A poluição sonora, a poluição visual, agora eu mandei para a Câmara uma lei que vai adequar, fazer com que o tamanho seja correto, não haja invasão das calçadas. Tudo isso é um trabalho articulado. Então você veja que não é apenas uma única frente que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando em várias frentes. Obrigado. 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 Obrigado.